Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou fazer mais um vídeo gravando dentro do supermercado e todo mundo sabe que quando eu gravo dentro do supermercado, provavelmente é para falar da Amelios e hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que estão na Amelios, que é para você ganhar cashback se você está vendo esse vídeo hoje, já vou pedir para você primeiramente se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e eu vou mostrar para vocês os produtos que estão na Amelios, que vai servir para você ganhar de cashback se você está vendo esse vídeo hoje, provavelmente você vai ver esses produtos que estão aqui na tela mas se você estiver vendo bem depois, provavelmente esses produtos não vão estar aqui, vão estar outros mas de qualquer forma, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode fazer o seu cadastro na Amelios e ganhar dinheiro comprando produtos que eu vou mostrar aqui, quando você compra no supermercado aí é só você comprar e pegar o seu cupom fiscal e enviar lá na Amelios, você vai ganhar cashback desse produto eu vou comprar um produto aqui hoje, eu vou comprar duas tortuguitas só para demonstrar para vocês como é que se faz para ganhar cashback com esses produtos que está na lista de hoje e eu vou ensinar também aqui mais uma vez como é que se envia uma nota fiscal na Amelios então eu vou mostrar o produto para vocês, qual vai ser que eu vou comprar só para fazer a demonstração e preste atenção nos produtos que estão na lista aqui do lado eu vou mostrar para vocês aqui, se você fizer o cadastro hoje os produtos que você comprar, você vai estar ganhando dinheiro com eles, tá bom? bom, a tortuguita é essa aqui, eu queria de outro chocolate, mas não só tem o branco mas a Amelios está pedindo para comprar duas barras então eu vou comprar essas duas barras aqui e vou lançar a notinha fiscal deles lá na Amelios para demonstrar para vocês que ele está dando cashback, tá? esses dois aqui já cheguei em casa, estou aqui com as duas barras da tortuguita como pede o aplicativo para comprar duas e estou aqui com o cupom fiscal então vou mostrar aqui na prática como enviar esse cupom fiscal então eu vou abrir o aplicativo aqui então presta atenção o aplicativo já está aberto aqui vou clicar nesse ícone aqui, nota fiscal e vale lembrar se você baixar esse aplicativo com o meu link que está aqui embaixo na descrição já vai ganhar cinco de cara vou clicar aqui em nota fiscal vai abrir essa aba aqui vou clicar nesse botão preto aqui escrito aqui enviar nota fiscal vou apontar o QR Code aqui às vezes é meio chatinho de apontar aqui não vai, mas vai ou então você pode digitar os 44 números da nota que fica embaixo do QR Code aí ó, está processando às vezes demora um pouquinho se por um acaso dá falha você clica de novo em nota fiscal e depois você clica em cima lá onde está escrito tentar novamente mas isso é muito raro acontecer conteúdo acessado com sucesso a nota fiscal já foi beleza agora ela vai ficar pendente agora eu vou mostrar aqui para vocês os produtos que estão hoje na lista igual eu falei que de vez em quando eles mudam de vez em quando não toda semana praticamente eles trocam esses produtos aqui aqui ó, tem café solúvel tem biscoito está vendo esse íconezinho rosa aqui a quantidade às vezes que você tem que comprar às vezes te dá cashback comprando um às vezes tem que comprar três produtos às vezes dois às vezes só com um aí ó, aqui tem no trem, né mais café solúvel então todos esses produtos aqui ó se você vai no supermercado é bom você abrir o aplicativo antes para você saber quais produtos estão aqui se for alguma coisa que você vai comprar você compra da marca que está aqui você vai ganhar dinheiro aí você vai clicando no ícone que está aqui em cima é super cashback os produtos estão dando mais cashback e aqui ó aqui está as tortuguitas que eu comprei está vendo aqui ó um rosinha aqui ó é para comprar duas unidades foi o que eu fiz agora eu vou mostrar para vocês aqui que o cashback já está pendente eu venho aqui ó minhas notas fiscais como eu já mostrei aqui várias vezes né minhas notas fiscais e vou mostrar para vocês aqui que a notinha fiscal que a gente enviou das duas barras de chocolate da tortuguita já está pendente aqui ó olha o valor que vai dar de cashback aqui ó o valor já está aqui ó a Amelius já colocou vai dar um real e quatorze centavos mais os vinte centavos da nota que também já está aqui embaixo então vai dar um total aí de um real e trinta e quatro centavos que essa notinha vai valer aqui está falando aqui que está pendente tem análise né mas eles aprovam tá pode ficar tranquilo que eles aprovam ela tem a data certa para o dia que vai ser aprovada eles já colocam até aqui em cima já ó vamos conferir todas as ofertas que foram identificadas até dia seis do oito de vinte e quatro e será confirmado então até o dia seis do oito essa notinha já cai na minha conta e e é isso aí pessoal é muito bom trabalhar com a Amelius porque você ganha dinheiro fazendo compras é é um dinheirinho a mais aí que entra para você você pode fazer outras coisas eu vou mostrar aqui novamente aqui as minhas notas fiscais ó aqui tem notinhas aqui tudo aqui eu já enviei ó tá vendo ó é tem uma aqui que eles reprovaram né não sei o porquê ou motivo acho que eu já tinha enviado é a quantidade de notas na semana já tá aqui ó 114 essa aqui ó tem essa aqui de 114 deixa eu ver o que que é ah tá o que eu mostrei é o do Sazon então é isso aí ó então você ganha dinheiro aí fazendo compras eu fiz essa compra dessa tortuguita mas só para mostrar para vocês como é que faz para ganhar dinheiro comprando coisas no supermercado produtos né mas vale lembrar é só aqui as que estão naquela lista que eu mostrei olha isso aqui deixa eu ver é pipoca york ganhei 48 centavos de cashback mais 20 centavos da nota então deu 68 centavos vai juntando vai juntando como diz o velho ditado né de grão em grão a galinha chupava você vai ter um valor insignificante aí para você gastar depois e é um dinheiro aí que você não está investindo praticamente nada você pode enviar notas as vezes que você acha no supermercado né ou até mesmo quando você for fazer compra se você for comprar um café solúvel por exemplo você compra dessa marca que está aqui que aí você ganha um cashback para você que tem pet aí tem gato em casa cachorro né compra a ração do seu pet com essas marcas que está aqui bala 7 belas todo mundo gosta de comprar uma balinha tablete arco sabores biscoito bom bom ou bom aí você vem aqui nas categorias a mercearia é o café que eu falei aqui ó molico molico desnatado uma lata de 280 gramas você tem que comprar duas latas para você ganhar um cashback 10% de cashback eu não sei quanto é que vale uma lata de molico acredito eu que o valor não é pequeno vamos supor que custa uns 17 reais você vai ganhar aí 7 reais né 7 reais não mentira é um 1 real e 70 centavos de cashback né mas você vai são duas latas então vai dar 3 e 40 é aqui ó molico desnatado de sachê né que é isso aqui ó também você tem que comprar duas unidades tá dando 15% e essa aqui é o molico fibras ou zero lactose o cashback é um pouco maior é 20% então vai dar um valor um pouco maior é vamos ver aqui doces e sobremesas ó pessoal você está vendo esse vídeo hoje se você fizer o cadastro hoje você vai encontrar esses produtos aqui na plataforma mas geralmente de 15 em 15 dias ou toda semana eles mudam os produtos eles colocam muitos produtos bons aqui que a gente compra no nosso dia a dia e que dá pra você ganhar dinheiro cookie triunfo aqui ó tá vendo baunilha também tá dando cashback você tem que comprar duas unidades tem que ser da marca exata que está aqui na lista frios e letricinhos é o molico que eu já mostrei matinais é o café e suplementos isso é isso aqui ó fiber mais 30% de cashback tem que comprar até duas unidades por pessoa aqui ó tem a quantidade também que você pode enviar até duas latas você pode estar enviando tá dando 30% tem essa aqui ó toda a linha da fiber mais aqui ó é colágeno né aí tem vitaminas tem esse nutrem também tá dando cashback 30% acho que um valor até significante não ser o valor dessa vitamina mas acredito eu que vale a pena você comprar dessa marca aqui e enviar a nota fiscal pra lá é um valorzinho também legal que você vai receber de volta aí como eu falei vem tudo pra cá você vem aqui em conta esse ícone aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês aqui os valores que eu já saquei você tá vendo que tá zero aqui mas eu saco esses dinheiros aqui ó você vem aqui conta melhos aqui ó os valores que eu já saquei ó 44,96 22,6 22,90 34,42 35,50 58 reais 41,70 17,22 tudo aqui eu já saquei que aí as vezes eu quero colocar uma gasolina no tanque aí eu tenho esse dinheirinho que eu vou lá e pego é um dinheirinho aí que caiu aí né sem fazer muito esforço então é um gasto isso aí né aí você quiser aproveitar que a gasolina tá cara você tem cara você pode usar esse dinheirinho aqui pra ou inteira ou inteira pra pagar uma conta aqui ó pode ver aqui que é pix enviado inteirou 20 reais você já pode sacar aí as vezes eu deixo juntar aí 10 reais 55,33,34 33,87 são os valores aí que eu já saquei eu tenho aqui 926,74 pendente que na medida que vai aprovando aí eu vou sacando por enquanto tem 12 reais 43 centavos na hora que eu enterar mais 6 reais aqui enterar o 20 eu clico em resgatar ele vai subir pro saldo da conta eu já posso fazer um pisco minha conta tá bom então eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo que ele tenha te ajudado aí bastante pra você aprender como é que trabalha na Amelius pra você ganhar um dinheirinho um cashback aí e você também aqui ó outra coisa também que eu quero mostrar antes de encerrar o vídeo se você fizer compras pela internet vamos supor você compra na Magazine Luiz Amazon AliExpress Netshoice Mercado Livre vai viajar de buzzer essas lojas aqui credenciadas aqui ó tem que ter farmácia né pague menos se você for fazer compras online você também ganha esses valores aqui em cashback por exemplo ó você vai comprar uma televisão pela internet aqui nas Casas Bahia você vai ter 6% de cashback de volta se você for comprar na Samsung ponto frio carrefour então aqui ó todas essas lojas parceiras aqui ó você vai estar também ganhando cashback então se você já compra aí ó aí ó Renner LG então se você já faz compras pela internet então você entra primeiro aqui na Amelius clica na loja ativa os cashback e vai te direcionar pro seu aplicativo da sua loja que você tem costume de comprar aí lá você faz sua compra a Amelius vai reconhecer que você fez a compra através daqui da Amelius e você vai receber o cashback a própria empresa vai avisar a Amelius que você fez a compra usando a Amelius aí você vai ganhar um cashback aqui ó Natura Boticário se você quiser saber a loja se você clicar aqui no ícone aqui em cima ou colocar aqui por exemplo aqui Boticário aqui ó já apareceu o Boticário tá vendo aí lojas americanas aí você clica aqui e já vai ser direcionado pra sua seu aplicativo que você já tem baixado tá vendo e clica aqui em ativar cashback aí você vai ter 10% em tudo que você comprar dentro da Boticário tá bom então vou deixar um vídeo aqui também explicando como é que faz pra você comprar utilizando a Amelius tá bom então faz o cadastro lá na Amelius se você fizer o cadastro você vai ganhar 5 reais de cara só por você fazer o cadastro então aproveita esse aplicativo e começa a ganhar dinheiro tá bom um forte abraço pra você que tá aqui me assistindo se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo